Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia Não tinha como eu começar o dia de hoje sem primeiro agradecer a vocês Por mais que eu queira responder todo mundo, a gente não consegue Foi uma enxurrada de carinho, de boas energias, emanando boas energias, né? Então gratidão eterna Vocês fazem com que a gente acredite Que realmente aqui essa telinha pode ser um caminho nosso E vendo todo esse carinho, né amor? A gente tem cada vez mais certeza e vontade de estar aqui com vocês, né? Exatamente Nenhum momento, sabe gente? A gente tem pretensão de vitimizar A gente sabe que existem muitas pessoas que passaram, né? Depois da pandemia, por isso estão passando Mas nós como influência digital, com tantas pessoas E com tantas pessoas aqui nos seguindo A gente tem assim, a gente sente na responsabilidade também De encorajar, sabe? Quem passou por esse processo São dois anos aí que a gente vem fazendo de tudo Que vocês possam imaginar Pra permanecer, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas também Que dependem disso, assim como nós 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 largamos família Passamos anos, né? Mais de dez anos quase Longe de todos que amamos Perdendo a oportunidade de viver diariamente com os nossos pais E realmente essa situação é muito triste Mas a gente tem força e Deus pra recomeçar Sabe? E coragem E hoje a gente tem os nossos filhos E vocês, então A forma que a gente encontrou também De vocês perceberem que vocês não estão sozinhos E dá pra recomeçar E Deus pode nos ajudar É expondo a situação E o carinho de vocês foi absurdo Né amor? Demais Então assim, eu sempre tive muita dificuldade De demonstrar fraqueza Então eu sempre me mantive rígido Forte Diante de qualquer dificuldade Mas eu achei também Que como aqui na internet A gente só vê o lado bom de tudo, né? E mostrar pra vocês também Que daqui Do lado de cada telinha também A gente passa pelas dificuldades Pelos desamores Pelas dificuldades financeiras Todo mundo tem problema E expor isso pra vocês Faz com que a gente Esteja lado a lado Nos ajudando Eu só tenho gratidão Por todo carinho Não é um momento É um momento duro Que a gente está enfrentando Mas a gente temente a Deus Quando nós somos A gente acredita Que tem um propósito maior Em cima disso tudo E o mais importante Que a gente tem Que é a família Unida Nossos amores E é isso E é isso O nosso destino A Deus pertence O que vai ser amanhã A gente não sabe A gente já depositou Os nossos caminhos A nossa vida Nas mãos dele O deserto, né? Não é fácil Esse processo É muito difícil Mas quando a gente tem Um alicerce espiritual A gente tem Deus Assim nos sustentando E eu tenho certeza Que muito De tudo que aconteceu Foi pra nos aproximar dele E perceber Na simplicidade Das coisas Que ele está em tudo Então aí a gente Fica mais forte E vocês também Estão sendo determinantes Pra esse novo recomeço Seja ele onde for Muito obrigada mesmo Mas é isso, gente Gratidão A gente vai estar sempre aqui Mostrando pra vocês Tudo que está acontecendo Com a gente Que vocês façam parte Desse recomeço Junto conosco Quero que vocês estejam Inseridos Nesse processo Eu só tenho que agradecer Todo o carinho Que a gente está recebendo Que Deus retribui Pra vocês também Tá bom? E só finalizando aqui Agradecer Todos os nossos Colaboradores Davids aqui Marcelo e Sergipe Que esteve conosco Todos os nossos parceiros Os lojistas Que nos abraçaram Nós chegamos aqui Absolutamente Sem conhecer ninguém Chegamos em Sergipe Sem nada Moramos na distribuidora Por muito tempo Em meios a caixas Batendo nas portas Das lojas Esperando que eles dessem Um volto de confiança E nós tivemos Esse volto de confiança Por alguns anos Por longos anos E boas pessoas passaram Então gratidão Esse tempo Né amor? Muita gente Guerreou junto conosco A gente tem gratidão E vocês estão Nos nossos pensamentos Inclusive É uma das nossas Maiores preocupações A maior preocupação Que eu tenho hoje Além de trazer A renda de novo Para dentro de casa É deixar tudo ok Com os colaboradores Que foram muito fundamentais Importante Na nossa jornada Aqui Tá bom? Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Amém O fato de eu ter largado Tudo em Minas E ter vindo aqui Para o Nordeste Só foi possível Porque ela teve a coragem De me acompanhar Ela esteve do meu lado Em todos os momentos Então assim O meu Instagram Basicamente O conteúdo nosso É em família Tudo que a gente produz aqui É um contexto familiar Para a gente tentar levar Para vocês Que é possível sim Ser feliz no casamento É possível sim Ter uma criação Harmônica com os filhos E tudo isso é possível Porque ela está do meu lado Então assim Quem estiver aqui Me acompanhando Acompanhe a Liliana Vamos nos fortalecer Fortaleça o casal Esteja junto com ela também Para que a gente possa Construir algo junto aqui Muito bacana Né, meu amor? Te amo Quem que deu essa fantasia Legal para vocês? Vovó Eliana Vovó Eliana E aonde que a gente está indo agora? Vamos comprar o presentinho Que o vovó Chico E o vovó lá E mandou O dinheiro para vocês Não é isso? Vai comprar um presente? Hã? Hein, robô? Não é, Bento? Fala obrigado com o vovó Lair Com a vovó Chico Oi? Obrigado Como eu falei com vocês Não sou muito Dividir problema Com ninguém não Eu guardo muitas coisas Sabe? É... Eu acho que Sempre acreditei Que quando a gente Divide fraqueza A gente afasta Em vez de unir Mas eu estou revendo Tá? Esse conceito meu Porque eu estou recebendo Tanto apoio Tanto carinho Tantas ligações Que me fez refletir Sobre isso E estou me sentindo Melhor Estou me sentindo Mais leve Por ter dividido Isso com vocês E vocês Estarem comigo Nesse momento Está sendo muito importante Tá bom? Estou falando em doces Você está comendo Frango Tomate Cadê o cuscuz? Quer que eu faça um café? Fazer um cafezinho Cuscuz Com tomate Ovinho Franguinho Tudoinho Mineirinho Amém Delamante está no foco Viu gente? O pior é que pesa Gente Até isso aqui Olha Depois de ter comido Cinco bombons Muito bem E eu comi Os outros quatro Para você Bem isso Então assim Quando eu estiver Vendo uma gatinha Aí olha Para ela assim Dá uma piscadinha De olho Entendeu? Como é que faz? É só um olho Como é que faz? Joga charme Pô Obrigado.